Para lá no mirante, não é, Tamara? Melhor? Não tem a rua aí Não, vamos, vamos Dá um mar aí, dá vento Não tem nada aí não Eita buracão, olha Quer ver o cara passar o carro rebaixado aí Aqui é isso Meu carro está com disco de embreagem gás, cara Por isso que está assim Não está mais forte Ele segura muito a embreagem Vai A piravan aí Olha a mulher aí, para nós não levar ela Pelo amor de Deus Bota a marcha de lei que vamos subir a ladeira de novo Para não vir carro atrás Que eles gostam de encochar bem pertinho Vamos parar lá no mirante ali Quando chegar perto tu fala Bota a primeira aí E vamos embora aí Vai botar a marcha no meio da ladeira não Que tu vai ficar, viz Então vamos ver se ela vier na segunda Entra aí Entra aí, vai Olha para frente, entra aí Aqui? É, é Aí Aí, vai dar tudo assim, né? Vai, era aí E aí Tchau.